Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Pará Quem Gosta Hoje nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais um tipo de erva medicinal Quero dizer dois tipos, porque eu vou mostrar para vocês a diferença do guaco com a insulina Eles são muito parecidos e dão muita confusão entre eles Vou falar um pouquinho dos benefícios, então fica até o final desse vídeo E no final deixa o like de vocês, que para a gente é muito importante Aqui nós estamos começando por essa lindeza aqui, que é o guaco Aproveitar que o marido se aproximou aqui, deixa eu mostrar Aqui a haste floral dele já foi, e aí o guaco solta o que? A semente Olha que maravilha, vamos mostrar então as folhas E agora mostrando uma das características do guaco Eu falo para vocês da folha Olha a folha gente, a folha é lancelada Vamos ver essa daqui, é melhor essa daqui, lancelada Ela é nervurada, ela é atrás, deixa eu pegar uma bonitinha O mesmo verde intenso que tem na frente, tem atrás Outra característica do guaco A folha, ela nasce assim, uma ao lado da outra Na rama, na rama ela nasce Uma desse lado, uma desse lado Sempre assim, uma desse lado, uma desse lado É uma das características do guaco Quero fazer uma muda do guaco, o que eu faço? Eu pego um galho, faço uma toceira dele, enrolo Pegando vários nós, aqui eu estou pegando um, dois, três, quatro nós No quarto nó, eu vou cortar Essa toceirinha, eu vou enterrar todo o galho Só deixando para fora as folhas Essa é a muda do guaco Agora falando um pouquinho dos benefícios do guaco Vamos lá então O guaco, gente, é um excelente broncodilatador Ele é para nosso sistema respiratório Uma planta maravilhosa Tanto como xarope, tintura, gel Tem muito, e um chazinho, né? Eu tomo muito chazinho de guaco Independente do problema Porque como ele não tem toxicidade nenhuma Você pode tomar um chazinho de guaco No final do dia Sabe aquelas tosse persistente? Aquelas tosse que você tosse Parece ser de cachorro louco Vamos dizer assim o ditado dos nossos avós Antigamente, não era assim que eles falavam? Então eu estou usando o termo Porque eu sou dessa época, tá gente? Ele é um excelente antitucígeno É maravilhoso E também, para quem pensa que é só para broncodilatador Não, ele é bom para fungos também Tá? Para fazer uma tintura E usar como fungicida Algum fungo que você tem Fungo que eu falo, assim Alguma coisa que você tem na unha, no cabelo Aquelas caspas persistentes Tudo que seria fungos Na nossa tele Você também pode usar O extrato do guaco Maravilha, né? Vamos então agora falar da insulina? Agora nós estamos aqui Numa parreira De insulina Ela também é trepadeira Igual o guaco Ela é Assim Parecida com o guaco Quem olha assim Fala assim Vou levar umas folhinhas para casa Para fazer um xarope E eu vou contar aqui uma historinha rapidinha para vocês Fui na casa de uma amiga E ela sabe Que eu adoro chá Ela falou assim Vamos lá no fundo do quintal Que eu vou apanhar umas folhinhas lá Para a gente tomar um chá Vamos Fui com ela Ela falou assim Olha, eu vou fazer um chazinho hoje Para você de guaco Falei, beleza Quando ela chegou na parreira dela lá Falei, amiga Você tem certeza que isso daí É o guaco? Ela falou É, eu ganhei de uma vizinha A vizinha me deu uma mudinha E olha que coisa linda que virou Falei, olha Eu vou Falar para você uma coisa Você está tomando erva enganada Isso daí não é guaco Isso daí é insulina E eu mostrei para ela Provei para ela Que certinho Que realmente era insulina Pessoal Tem que prestar muita atenção Quando a gente faz o consumo Quando a gente ganha uma mudinha de alguém É, por quê? Você está tratando os benefícios do guaco Ela estava tomando uma insulina Então, na verdade Os benefícios são outros E aí não faz o efeito esperado Que a gente quer E o que acontece? A gente se decepciona com a planta A gente se decepciona com a erva medicinal Então, a identificação da planta Tem que ser, assim, precisa Antes de fazer qualquer consumo E hoje eu estou mostrando nesse vídeo Para vocês a diferença do guaco com a insulina Olha aqui Nós estamos em uma parreira de insulina Ela também é trepadeira igual ao guaco Olha aqui a folha Quanto a folha do guaco Ela é lancelada Essa daqui, olha Ela é um coração A folha da insulina Vou mostrar uma maior aqui Olha aqui A folha da insulina Ela é um coração Quanto a do guaco Ela é lancelada Tá? Então nós temos que prestar muita atenção Quando faz o consumo de uma erva medicinal Sim, tá? Tanto para a nossa saúde Quanto para você não se decepcionar com a planta Aí você fala assim Ah, vou largar essa planta para lá Que não fez efeito Vou voltar com os meus remédios alopatos Então É muito importante Aprender a fazer essa identificação E agora eu vou falar um pouquinho Dos benefícios da insulina Bom, a insulina Vou falar o primeiro benefício dela aqui, gente Ela é capaz de controlar De reduzir o açúcar Da nossa corrente sanguínea Olha só que maravilha Além disso Olha a eficiência Dessa insulina, né? Ela é capaz Essa planta, né? Ela tem um efeito também Analgésica Que reduz a sensação de dor Ela é capaz de reduzir a sensação de dor assim Ou seja Ela é uma Uma planta analgésica Olha que beleza Uma planta Anti-inflamatória Gente, a insulina Quem tem ela Em casa Que ela forma Essa parreira linda e maravilhosa E dá as florzinhas E dá um cacho Agora ela não tá com flor Mas a insulina É diferente do guaco O guaco dá uma flor branca A insulina Ela dá um cacho negro Bem Parecendo uns frutinhos pretos Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou arrancar aqui Aqui, ó Ela dá esses cachinhos verdes E quando ela tá madura Ela fica negra Fica a coisa mais linda Compensa ter Tanto pra paisagismo O guaco O guaco não Tem na sua casa Bom, pessoal Deixei aí a diferença dos dois Falei de alguns dos benefícios Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like de vocês aí Que é muito importante pra gente E até o próximo vídeo Tchau